Então, nesse instante, vamos nos acomodando nas nossas cadeiras, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, todos reunidos em nome de Jesus, cumprimentando as equipes do bem que já nos acompanham. Esse que é o quinto livro da obra de André Luiz, No Mundo Espiritual. Agradecendo a André Luiz, porque nós sabemos que ele faz parte desse grupo, que ele nos inspira, nos suporta, nos fortalece na nossa disciplina, na nossa vontade de acertar, de aprender e de, principalmente, transformar a nossa vida, transformando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E o nosso comportamento. Mestre amado Jesus, nos abençoe durante essas próximas 20 semanas, que estaremos juntas. Protege-nos de todo o mal, principalmente nas quartas-feiras, para que nós possamos estar todas aqui juntas, tranquilas. Um pensamento só nesse estudo. E que possamos, Senhor, durante a noite, repensar esses ensinamentos, para melhor aplicá-los no nosso dia a dia. Graças a Deus. Bom, a maior parte de vocês já fazia parte dos outros estudos, né? Então, não tem muito o que eu falar, não. Mas, como a gente já fez no passado, a ideia aqui é só a gente pensar como é que a gente tem que agir durante essas próximas 20 semanas. A primeira coisa é a gente ler o capítulo antes. Por quê? Porque o objetivo desse estudo é a gente refletir junto e não eu contar a história do livro para vocês. Agora, isso eu não posso fazer por cada uma de vocês. Essa é a responsabilidade pessoal de cada uma de nós. A nossa disciplina. O livro está disponível tanto na internet, com PDF. Quem precisar do link, ainda não tiver recebido o link, não tenha visto o link no nosso grupo do WhatsApp, pode falar comigo que eu mando. E, claro, o melhor é a gente ter o livro impresso. Porque a gente consegue assinalar, a gente consegue conversar com o livro. Mas, nem sempre isso é possível. Quando não for possível, então, a gente usar e anotar aí o que a gente aprendeu de mais importante. Porque a gente sabe que quando a gente escreve, a gente solidifica o nosso conhecimento, né? A outra coisa é a gente chegar cinco minutos antes. Então, todos nós temos os nossos dias atarefados e quarta-feira parece que, em especial, acontece um monte de coisa na vida da gente que a gente não esperava, né? Então, a gente dá esse tempo para a gente chegar, se acalmar. Se não for possível entrar muito antes, não entra. Mas, pelo menos, cinco minutos. Porque, um pouquinho antes da gente entrar, os mentores já começam a trabalhar com a gente, né? Começam a cuidar da gente. Para quê? Para que nós consigamos absorver melhor os ensinamentos, né? Se a gente entra aqui pensando no que eu tenho que fazer daqui a pouco, no jantar, na criança que não tomou banho, no problema que eu tive de trabalho, eu só estou aqui fisicamente, mas não estou realmente aproveitando o que André Luiz deixou para a gente. A outra coisa que eu queria pedir é sempre deixar o telefone em mudo, né? Porque, senão, a gente acaba tendo o background de barulho, às vezes, de filho, de cachorro, de marido, né? Quando a gente estiver conversando, trocando ideias, a gente lembrar de não criticar o que o outro está falando, né? Aqui, a ideia desse estudo é o aprendizado em grupo. Todos nós aqui estamos no mesmo nível, na mesma escalada evolutiva, né? A outra coisa é a gente sempre focar no conteúdo do livro, né? Sem a gente ficar dando exemplos pessoais. Por quê? Porque o nosso tempo é muito curto. Quem quiser conversar um pouco mais, trocar ideia, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, a gente conversa separado. Mas a gente tem esses 30 minutos que são muito curtos para a quantidade de conteúdo que André Luiz deixou para a gente. A outra coisa é a gente sempre se falar pelo WhatsApp. E eu peço para vocês sempre enviarem os seus comentários e as suas perguntas antes do nosso estudo. Porque aí eu consigo ajustar o conteúdo para já cobrir as dúvidas que vocês, por acaso, têm. E como sempre, o nosso conteúdo vai estar no canal do YouTube do Jess. Então, após a aula, vocês podem dar um dia, dois. Quem quiser escutar de novo, repensar, é só ir lá, vocês vão encontrar um playlist dentro do canal do Joana de Ângeles Espiritismo Society. Um canal com o nome de Num Mundo Maior. Assim como nós tivemos todos os capítulos gravados dos livros anteriores. Então, para quem não conseguiu, ou perdeu, ou gostaria de ver os anteriores, é só entrar no playlist do Joana de Ângeles, do livro que você quer seguir. Bom, então, como a gente falou, esse é o quinto livro que o André Luiz escreveu por intermédio do Chico. E aqui a gente vê que ele está focando muito nessa comunicação entre os Espíritos, a ajuda que esses Espíritos bons dão aqui para a gente, aqui na Terra, para todos nós que ainda estamos aí engatinhando no nosso conhecimento. Ele também fala muito da ajuda que é feita no umbral. E ele descreve, mais pra frente, a gente vai ver no finalzinho do livro, esse lugar tão triste, que muitos de nós já passamos muito tempo por lá. E a gente vê que a descrição não só do ambiente, mas do sofrimento que a gente vê esses Espíritos passando, são reflexo do pensamento que esses indivíduos tiveram durante a encarnação. E aí a importância da gente vigiar o nosso pensamento e trabalhar na nossa reforma. O outro foco que tem aqui é em relação aos desequilíbrios mentais. E ele fala de esquizofrenia, de loucura, mas o interessante é que ele fala de casos como de pessoas que a gente conhece. Então, essas pessoas que muitas vezes a gente convive, que tem ataques de raiva, que gritam, que batem, e ele define isso como acessos de loucura, como a pessoa mesmo está tão desequilibrada, através dos seus atos intempestivos, ela acaba lesando o próprio corpo. E isso vai afetar o perispírito, vai afetar de como esse indivíduo vai chegar do outro lado, assim como na outra vida. Então, a gente vê que as nossas escolhas, o fato da gente não cuidar da nossa saúde física, a gente não cuidar da nossa saúde espiritual, tem um impacto direto na nossa vida como Espírito Eterno. Mas muito interessante esses capítulos, falando do desequilíbrio mental dessas pessoas, seja através de bebida, seja através de impaciência, intolerância, nervosismo, enfim, que é pra gente refletir, né? Lembrando que essas pessoas não são os outros, esses indivíduos somos nós mesmos, são pessoas que André Luiz coloca na nossa frente, são espelhos pra gente olhar e falar assim, puxa, eu faço isso, e eu preciso mudar, né? Bom, então quem foi André Luiz? A gente já viu aí nos livros anteriores, ele foi um médico sanitarista, no começo do século passado, alguns nomes, a gente não sabe direito quem ele foi, isso, por intermédio de Chico, a gente sabe que é pra proteger a autoria dos livros, e assim como os familiares, mas algumas pessoas falam que ele foi Oswaldo Cruz, outras que ele foi Carlos Chagas, mas o ponto é, apesar dele ter desenvolvido um grau de inteligência profundo, ele ainda vivia como um homem comum da época, fazendo os mesmos erros que todos nós fazemos, que naquela época eram tratados de uma forma natural. Então, se a gente pensar nos vícios de hoje, nos maus hábitos, no que muitas vezes a sociedade vê como uma coisa normal, corriqueira, que pode ser a infidelidade, pode ser a bebida, pode ser o uso de drogas, isso tudo fazia parte da realidade dele de alguma forma ou de outra, e alterou a chegada dele no plano espiritual. Então, o trabalho que ele faz como repórter do mundo do outro lado é fundamental pra gente, pra gente saber, né? Todos nós temos curiosidade de saber, e aí, como é que é quando eu chegar do outro lado, né? Por que eu tô passando por isso nessa vida? Por que eu tenho essa doença? Por que eu tenho essa família? Por que eu tenho essa dificuldade no trabalho? E a gente vai ver, né? Através dos exemplos de André Luiz, dos livros, ele relatando casos em que a gente consegue se enxergar. A coleção de André Luiz é muito vasta, ele tem 13 livros ditados, a gente vai estar estudando esse livro que é entre, num mundo maior, esse livro tem 70 anos, e a hora que a gente vê a quantidade de informação que ele dá em relação ao cérebro, não tem como explicar, né? Sabendo que muitas das coisas que foram ditas e escritas por André Luiz, só foram descobertas pela ciência há pouco tempo atrás, né? Inclusive terminologias. E a gente já viu isso no caso dos mensageiros, dos missionários, no Evolução em Dois Mundos, a gente vai ver isso profundamente estudando epífese. Então, ele acaba alargando os nossos conhecimentos, abrindo portas para a medicina. Mas para isso é necessário que a gente esteja disposto a pegar a maçaneta e virar, né? O conteúdo pode ficar guardado nesse livro ou ele pode ser aplicado no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, esse livro, assim como os anteriores, ele tem os capítulos muito mais longos do que quando a gente pensa no nosso lar ou nos mensageiros. São só 20 capítulos. Daí a importância da gente ter a disciplina de ler com o tempo. Porque, assim como os outros livros, o conteúdo que o André Luiz coloca para a gente não é uma novela. Não é a gente ficar sabendo o que aconteceu na vida do outro. É a gente conseguir retirar o conhecimento moral que está por detrás dessas palavras. Então, o ponto de novo do estudo é a gente refletir sobre os ensinamentos morais que estão aí. E para isso a gente precisa ler com o tempo, né? Bom, então, como a gente comentou, foco, doenças mentais, esses desequilíbrios que a gente conhece e que a gente está rodeado todo dia. Não só quem está no manicômio, né? Depois ele fala bastante, no capítulo 3 e 4, sobre o cérebro físico. Isso para quem vai dar aula no futuro, que vai falar sobre cérebro, sobre pensamento, sobre epífise, é fundamental. Esse é um capítulo tão importante quanto o que a gente viu aí no capítulo do Sergismundo, que explicava muito da reencarnação, do processo reencarnatório, numa família de um espírito que tinha uma ligação de passado muito forte. No capítulo 5, a gente vai estar vendo sobre um caso de assassinato e a obsessão desse assassino em relação à pessoa, ou melhor, quem foi assassinado em relação à vítima, em relação ao seu algoz. E a interseção dos amigos do bem e percebendo que para a gente conseguir mudar de sintonia é necessário um esforço, um desejo, uma modificação interior. Se a gente não tiver consciência das nossas limitações, dos nossos erros, a gente não consegue dar um passo para frente. Mas a gente volta a ver de novo, poder da prece, casos aí de reencarnação, uma palestra no plano espiritual sobre sexualidade. Isso também é muito atual, a gente pensando que hoje a sociedade trata sexo de uma forma tão vulgar. Então, para a gente também refletir nessa energia criadora tão importante que todos nós temos na nossa vida. No capítulo 16, ele vai em um manicômio. E é um estado triste, e ele relata não só o que ele está vendo entre os encarnados, mas também a atividade dos espíritos obsessores, assim como a dos médicos, daqueles que trabalham para ajudar essas pessoas. Mas o mais importante desse capítulo, ou desses capítulos, é a gente perceber que esse processo de loucura não acontece do dia para a noite. Ele vem devagarinho. É que nem aquela história da gente colocar o sapo na água quente e começar a ferver. Então, a gente precisa estar atento na nossa conduta para não cair nessa falta maior que é essa loucura, esse desequilíbrio, que nada mais é do que a gente enxergar uma realidade diferente do que ela é. No finalzinho, a gente vai ver aí um momento muito especial na vida de André Luiz, quando ele visita o umbral, e a gente percebendo que ainda tem dentro do umbral essas áreas ainda mais baixas, de maior sofrimento, como mais infernais ainda, muito mais tristes. E André Luiz, com a preocupação de não descrever em detalhe tudo o que estava acontecendo, para quê? Para que a gente também não entre em sintonia com aquele lugar tão horroroso. bom, então a gente começando agora o prefácio de Emmanuel, lembrando, esse livro foi escrito há quase 70 anos atrás. E Emmanuel, dentro da sua habilidade de consais, de agrupar de uma forma tão boa as palavras, ele joga aí para a gente informações muito importantes. Primeiro, ele lembra, gente, tanto de gente que está falecendo todo dia. Então, ele fala milhares de pessoas estão desencarnando todo dia. Milhares de pessoas que desperdiçaram o tempo precioso da encarnação. O quê? Olhando para coisas que não eram importantes, se prendendo à matéria, ou se desviando das suas responsabilidades em relação à família, em relação à saúde própria, em relação à reforma íntima. A gente já viu no livro do nosso lar que todo o processo reencarnatório, assim também como nos missionários da luz, que é um trabalho complicado, complexo, e que ninguém reencarna sem a vontade de Deus, que tem mais espírito querendo reencarnar do que a oportunidade. Então, quantas vezes a gente vê passando a vida da gente e a gente olha para trás e fala assim, poxa vida, eu não melhorei, eu não mudei. Não importa as coisas erradas que eu fiz no passado, mas será que eu faria hoje de novo? A gente normalmente é muito melhor para julgar os outros, para criticar os outros, para achar que os nossos problemas são mais importantes e mais difíceis, que a nossa dor é mais profunda do que a do outro. Mas a gente não trabalha tanto a reforma íntima. E ele lembra a gente que a felicidade não é desse mundo e que cada um de nós, isso é fundamental, respira o ar do campo que escolheu. Então, se eu quiser ser infeliz, é esse o ar que eu vou respirar. Se eu quiser achar só coisas ruins na minha vida e achar que não tem sentido, é isso que eu vou encontrar. Se eu quiser encontrar amigos e coisas boas e melhorar a qualidade da minha vida, é isso que eu vou encontrar. Existe aí a lei maior da semeadura e da colheita. Então, a minha felicidade não é... A minha felicidade ou infelicidade não é responsabilidade do outro e sim responsabilidade minha. E essa felicidade ou infelicidade é proporcional à forma como eu estiver aproveitando os ensinamentos durante a minha encarnação. A gente vê também que todos nós trazemos uma bagagem de passado complicada. Todo mundo que está aqui na Terra foi parte dessa história da humanidade que a gente conhece, seja a história de mortes, de depredações, de guerras, de escravidão, de sofrimento. Nós causamos isso. Nós fomos parte disso. Mas dentro da justiça de Deus, Deus olhando para cada um de nós como aquela obra de arte que demora anos, décadas, séculos, milênios para conseguir chegar a essa questão. Então, através da sabedoria, de amor, de justiça, a gente vê aí a reencarnação a reencarnação entrando em ação nas nossas vidas, né? Lembrando que tudo que a gente vivia hoje foram escolhas, foi escolha nossa ou dessa vida ou de vidas passadas. Outra coisa importante que ele comenta é nós, família, humanidade. A gente lembrar que a Terra é o nosso lar e a escola. A gente não veio pra cá não é pra só se divertir, pra aproveitar, pra comprar roupa bonita e passear e ir em festa. Não. A gente veio pra cá é pra aprender. Infelizmente, a maior parte das vezes a gente aprende é com a dor e não com o amor. A gente só se regenera através do amor. Por quê? Porque só consigo me transformar quando eu colocar perdão e caridade dentro do meu coração. Enquanto eu não colocar isso, eu continuo dentro daquela turva de sofrimento. E ele também fala de que a cada um será cobrado mais de acordo com aquilo que foi dado. Então, ele fala não dá pra eu comparar um aborígine, um silvícola com uma pessoa que teve chance de participar de escolas, que veio de uma família boa. Não. A gente não pode colocar tudo dentro de uma bitola, mas cada um será sempre responsável pelas suas obras. E a quem mais foi dado, mais será pedido. Isso significa o quê? Que a todos nós que já conhecemos a doutrina espírita, da doutrina espírita, nós temos a responsabilidade de melhorar o nosso campo mental e a vibração, o campo mental, a realidade de todos que convivem conosco, dentro e fora do nosso lar, mas principalmente dentro do nosso lar. E aí, ele comenta da missão de André Luiz, como a gente falou, como esse repórter que relata para a gente o que acontece do outro lado, que consegue colocar aí lentes microscópicas invisíveis para os nossos olhos em relação à realidade, não só do nosso aparelho, do corpo, da matéria, mas também do plano espiritual. E lembrar que não é porque a gente pagou o dízimo, não é porque eu ia na missa no domingo, não é porque eu fui batizada, não é porque eu vou no centro espírita toda semana e eu dou palestra ou eu fiz o curso de desenvolvimento mediúnico, que eu vou ter entrada para o céu. E a gente vai ver, a gente já viu alguns livros, inclusive, que é muitas vezes até aqueles que foram dirigentes de centro, mais responsabilidade ainda. Então, o que faz a gente ter felicidade do outro lado é as coisas boas que a gente fez aqui na vida. Então, a gente saber aproveitar o nosso tempo com sabedoria, com disciplina. Esses 30 minutos que a gente tem juntos aqui para refletir, lembrar que o plano espiritual já trabalhou horas, ele já está no nosso lar já há 24 horas antes, trabalhando o ambiente, trabalhando a nossa cabecinha, para que a gente consiga entender a importância da gente fazer a prece. Se você viu todas as noites, mas a gente lembrar de fazer a prece na terça-feira à noite, antes de dormir, e a prece de manhã, pedindo a proteção para que a gente saiba aproveitar o estudo. E para encerrar, como sempre, a gente tem o nosso slide para reflexão, né? E o que eu queria colocar para a gente dessa vez é qual que é a minha expectativa em relação a esse livro. O que eu quero em relação a esse estudo? Por que que eu vou me empenhar para estudar, André Luiz? Para que que eu vou gastar meu tempo para ler o No Mundo Maior? Como é que eu pretendo aplicar esses ensinamentos na minha vida? Ensinamentos que vão estar falando aí dos desequilíbrios mentais, de família, de suicídio, de ódio entre pessoas, de traição, né? E principalmente a gente pensar no nosso comprometimento durante as próximas semanas, né? Que esse é uma responsabilidade individual de cada um. Cada um de nós sabe como a gente vai estar usando o tempo aproveitando o nosso tempo. E lembrando que nós não estamos sozinhos. A gente já viu nos livros anteriores que normalmente a quantidade de espíritos desencarnados num momento de uma reunião espírita é sete vezes maior do que a de um. Então, a gente lembrar disso que nós não estamos sozinhos. Que o momento que a gente faz um estudo desse não só está ajudando a gente, mas está ajudando outras entidades que por acaso se encontrem no nosso lar. Ou que foram trazidas ou que já estavam ali. Mas que a gente saiba, né? Entender o comprometimento, o compromisso do plano espiritual. A gente sabe que também a gente viu nesse livro porque quando a gente mostra interesse, disciplina, a gente recebe mais ajuda. Não seja por isso que a gente vai fazer o bem, que a gente vai estudar, mas a gente saber que a gente nunca está sozinho, né? Quando a tempestade bater a porta na nossa casa, a gente lembrar de pedir ajuda, porque a ajuda vai estar aí. é isso que eu tinha para falar para vocês. E agora eu vou, quem quiser fazer algum comentário, eu vou tirar todo mundo, ou melhor, eu vou deixar cada um de vocês tirar do mudo e para fazer algum comentário antes da gente ir para o encerramento com a prece. Oi, Carrie. Oi, eu não tenho mais para dizer, você dizia tudo, eu concordo com tudo que você dizia. Que bom. Então que a gente continue aí estudando firme e forte, né? Mais esse livro. Sim. Eu gosto de ler e entender essas histórias para melhorar minha vida. É, só isso. Obrigada, Mamãe, tirei você do mute. Você quer falar alguma coisa? Eu quero. Foi tão agradável o nosso encontro, a nossa reflexão, que o tempo voou. Eu tenho a impressão que durou cinco minutos. E tudo que nós refletimos combina com a frase que você destacou aí. É natural que cada labrador respire o ar do campo que escolheu. Realmente, nós encerramos esses momentos de reflexão energizados, fortalecidos, em melhores condições do que quando começamos. Muito obrigada, Ana, pelo convite. Karina, você quer fazer algum comentário antes de você... Eu senti a mesma... Poxa, dá até vergonha comentar depois da sua mãe, Ela fala tão bem. Realmente, eu senti como ela, assim, parecia que nem tinha começado ainda. Você falou assim, agora, para acabar, parece que tinha acabado de começar. Acho que era a saudade do estudo mesmo. Mas, é... O estudo dos estudos do André Luiz, ele é assim, né? Ele muda mesmo. Ele muda a semana, ele muda a vibração aqui de casa. Eu estava sentindo muita falta mesmo. E... E começar com a introdução do Emmanuel também não é pouca coisa, né? Se algum dia eu pudesse achar o Emmanuel para fazer alguma introdução para um livro meu, eu gostaria. Não é para poucos, né? Ele é realmente bem profundo em cada frase que ele escreve, né? Nos livros dele e agora nessa introdução aqui. Cada frase dele vem cheio de meaning, né? De significado. Logo no começo, assim, quando eu estava lendo, interessante que ele falou dos quatro cantos da Terra, diariamente partem viajores, né? E eu fico imaginando assim, né? A gente aqui encarnada, a gente é uma... A gente é uma parte bem pequenininha do inteiro, né? Porque eu imagino aqui na Califórnia, você que estava aqui até então, é uma mistura de todos os cantos, né? Do mundo, assim. A gente já vê várias coisas que a gente às vezes acha diferente, ou às vezes a gente meio que entorta a cabeça, né? E aí a gente pensa no mundo espiritual, é muito maior essa diversidade, como é que posso dizer, essa diversidade, né? E aí, além de ser maior a diversidade de pessoas, de mentes, a diversidade de vibrações, de experiências, coisas, então, assim, realmente, ele é muito inteligente nas colocações dele, né? E faz a gente pensar bastante. Desculpa, falei muito. Não! Gi, eu vou tirar você do mute, você me fala se você quer falar ou se você quer que eu coloque o mute de novo. Oi, hoje eu estou numa situação difícil aqui, eu estou com criança em casa, mas eu queria agradecer muito o convite, Ana, mais uma vez, é isso mesmo, né? Eu acho que a doutrina espírita preenche a nossa vida, preenche a nossa ajuda na maneira de pensar, na maneira de nos conduzirmos, então, eu acho que é muito bom mesmo essa frequência semanal, eu sinto muita falta, muita falta, principalmente porque eu estou sozinha aqui nos Estados Unidos e eu tinha muito isso com a minha família, então eu sinto muita falta e eu me sinto muito acolhida pela doutrina agora e fazendo parte desse grupo, então eu só queria agradecer mais uma vez. Graças a Deus para todos nós. Karina, então vamos fazer o encerramento? Vamos, vamos sim. então se possível vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, mentalizar toda essa energia que a gente acabou de receber, levar ela conosco para essa semana, passar essa energia para aqueles que convivem com a gente diariamente, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, agradecemos assim ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade maravilhosa desse encontro que mesmo cada um no seu cantinho, na sua casa, graças à tecnologia de hoje em dia é possível fazer esse nosso encontro que tem modificado muito a vida de todos os participantes. agradecemos também a vida daqueles que não podem estar aqui com a gente hoje e pedimos que mandem uma centelinha de luz para eles e abençoe a cada um dentro dos seus lares nesse momento. Agradecemos também os espíritos mentores desse grupo e uma oração rapidinha aqui do Evangelho Segundo o Espiritismo em uma prece a eles, a esses espíritos que nos acompanham. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas dessa vida. Dai-nos a força de suportá-las sem queixumes. Livrai-nos dos maus pensamentos e fazei que não demos entrada nenhum mal espírito que queira induzir-nos ao mal. Esclarecei a nossa consciência com relação aos nossos próprios defeitos e tirai-nos de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir que percebamos e os confesse a nós mesmos. Sobretudo os nossos mentores desse grupo de quarta-feira, a equipe de André Luiz, aos nossos anjos dos guardiões que nos acompanham e a todos vós, espíritos protetores, que vos interessais, peço fazeres que nos tornemos dignos da vossa proteção. Conheceis as nossas necessidades, sejam elas então atendidas segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Assim seja. graças a Deus. Então assim, felizes em ser o nosso estudo de hoje, como a Karina falou, agradecendo o suporte e proteção do plano espiritual maior e pedimos que possamos estar todos juntos na próxima quarta-feira, assim como nas seguintes. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. e a